Tchau galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te mostrar qual vai ser o seu primeiro deck competitivo. E por mais que eu tenha feito pensando em alguém que já começou a jogar, comprou uns estruturazinhos, comprou algumas cartinhas, isso vale também pra quem já joga no competitivo também, porque esse deck é bem maneiro e de baixo investimento, é claro que eu estou falando do diva melodioso, Melodius Diva. E antes de eu te mostrar a decklist e como esse deck é barato, eu vou te mostrar um combo. Não foi que eu inventei esse combo, eu vi no humano aí num canal no YouTube e vou te explicando passo a passo. E esse combo, existem vários combos com esse deck, se vocês se interessarem, me pede aí que eu faça um vídeo de todos os combos desse deck, mas um deles e o mais forte é com essa carta aqui que é a Ostinato. Essa carta faz uma fusão de Melodius Diva usando monstros do seu deck como matéria, isso é muito relevante. Então nós vamos lá, nós vamos começar o nosso combo, você não pode controlar nenhum monstro pra poder fazer esse efeito, é relevante ter isso em mente. E aí nós vamos fazer a Ostinato jogando duas desses novos cards, dessas novas bonequinhas aqui do deck pro cemitério, a gente já fala o que ela faz pra invocar a baixa, a baixa é também um card novo aqui, suporte legado da destruição, e ela diz que, cadê, blá blá blá, se este card for invocado por invocação especial, você pode invocar um monstro Melodiosa do seu deck. Então ela já vai entrar fazendo esse efeito pra trazer a terceira bonequinha vermelha, a terceira refrão do seu deck. E ela, quando é invocado por invocação normal ou especial, pode adicionar o monstro Melodios do deck à sua mão. Nós vamos buscar a nossa primeira azulzinha, a Dística, e ela, quando é adicionada, ela ativa o efeito pra rebornar o monstro Melodios do seu cemitério. Já colocamos dois corpos nessa mesa aqui. E aí a gente pode usar ela na escala Pêndulo, ela é um monstro Pêndulo, certo? E o efeito dela na escala Pêndulo permite buscar uma carta mágica, cadê, uma magia armadilha melodiosa do nosso deck. Nós vamos buscar a Conserto das Melodiosas. Ela é uma polimerização, ela faz fusão, mas ela te permite usar monstros Pêndulo, monstros da sua escala Pêndulo, como matéria dessa fusão também. Então, nós vamos agora ativar aqui, usando o monstro da escala e o outro, pra fazer a nossa segunda baixa. E aqui tem mais um efeito roubado. Essas duas bonequinhas aqui, né, os dois nossos monstros Pêndulo, quando eles são, estão virados pra cima no extra deck, e o monstro fusão entra, e eles foram usados como matéria, na realidade... Eu acho que eles nem precisam ser usados como matéria, tá bom? Ah, cara, esse blá blá blá... Aqui, se o mais bom fusão for invocado, blá blá blá, enquanto o Edgar estiver na zona adicional. É isso, então se ele estiver aqui em cima do extra deck, e entrar uma fusão, os dois podem voltar para as escalas, o que é muito relevante. E aí nós vamos dar uma pisadinha fora aqui, na verdade, antes nós vamos fazer esse efeito, dar refrão dando um alvo na nossa boneca, ela joga o monstro melodiosa pro cemitério pra aumentar o ataque, e aí sim, uma pisadinha fora do melodius, juntar os nossos dois monstros level 7, pra fazer esse dragão absoluto. O efeito dele é completamente relevante, o efeito dele bom é quando ele é enviado pro cemitério. E nós vamos fazer isso usando monstros Link. Vamos juntar os nossos dois monstros aqui, pra fazer esse crosschip, né? Esse ponto ovelha. E aqui, um milhão de coisas vão acontecer, diversos efeitos vão acontecer. O primeiro deles aqui é a da conserto. Quando um monstro, cadê? Um monstro que foi fusão, enviado pro cemitério. Você pode comprar um card. Outro efeito que vai fazer é a baixa, que se ela for do campo pro cemitério, ela reborna. Um monstro melodius. E o último efeito aqui é do nosso dragão absoluto. Quando ele é enviado do campo pro cemitério, ele invoca um olhos anômalos do deck adicional do extra deck. Então, aqui, vamos resolvendo. Special Summon do dragão vórtice. Daí, reborna a nossa boneca. E a gente compra um card, certo? O card que a gente comprou aqui é irrelevante. Umas coisas interessantes que a gente pode ir apontando aqui, que essa mão aqui, eu fiz ela fake, né? Apesar de eu ter colocado uma cartinha de cada pra mostrar que é um combo. E a gente ir contando as cards da nossa mão. Poderiam ter outros monstros melodios, poderiam ter outras coisas, né? Então, nessa mão a gente não fez invocação normal. Nessa mão a gente ainda não fez pêndulo, né? Tudo isso que, se a gente estivesse tomando interrupção do nosso oponente, A gente poderia continuar jogando, né? Que ele tem essa... ele é feito pra isso. Pra você continuar jogando através das interrupções do seu oponente. Então, é bastante sólido. Aqui, né? É o mundo dos sonhos, onde dá tudo certo. Mas, na prática, também funciona. Daí, beleza. Cross Chip rebornou o boneco e a gente fez isso aqui. Isso aqui que você precisa saber é que ele é uma negação de qualquer coisa. Embaralhando, cadê? Um monstro, um monstro pêndulo virado pra cima no deck adicional. Então, já tá aqui. Qualquer momento que a gente queira negar algo, ele já está online aqui pra negar, certo? E aí, fizemos aqui essa pontoveira que, quando uma fusão entra na seta dela, Ela traz de volta um monstro, level 4 ou menor, do nosso cemitério. Ela vai ativar agora. Como a fusão entrou, ela vai trazer um level 4 ou menor. E agora, nós podemos juntar tudo isso aqui, Ou, na realidade, a pontoveira e nossos dois monstros, Pra fazer uma polusa. A polusa, que é um card que não tá muito barato, quando eu tô gravando esse vídeo, Mas nós estamos às vésperas aí do lançamento da Harate Collection 2, Coleção de Raridade, blá blá blá, de 25 anos 2, Que vai reprintar a polusa, e deve ficar bem interessante o preço da polusa. Por isso eu tô considerando aqui. E aí, a polusa não só tá defendendo de efeito de monstro, Que é relevante, já é mais defesa nossa, Mas ela gera três zonas aqui, né, de extra deck, Que vai permitir a gente pendular os nossos três monstros. A gente pode fazer invocação pêndulo dos nossos três monstros, E a gente poderia ir pra qualquer lugar aqui, Mas eu acho que é maneiro nós juntarmos aqui dois deles, Pra fazer essa IP Mascarena. Também vai reprintar na coleção de raridade. E aqui nós temos então a nossa mesa. Continuaríamos com cinco cartas na mão, Que a gente poderia ir pra outros lugares, estender de repente, né, Ou no mundo real, a gente tomaria interrupção, E a gente continuaria jogando com essas cartas na nossa mão. Caso contrário, tem um punhadinho de hand traps, vamos conversar. E aí temos um Omni Negate, uma negação de qualquer coisa. Essa polusa tá negando quatro cards? Tá negando quatro monstros de efeito? Na realidade, não era pra ser. Acho que são três. Três, exato. Então, tem a negação da polusa aí, três vezes, possivelmente. E essa IP, na nossa versão barata, tá virando um unicórnio, Junto com essa boneca aqui. E embaralhando uma carta do oponente, Ao a gente descartar um card, Que pode ser o card que a gente comprou no nosso processo aqui. Então tem pelo menos três interrupções, Fora os cards na nossa mão, E a polusa podem ser múltiplas opções. Interrupções, perdão. E na volta, a gente ainda tem um Pendulum Summon, né? Nós vamos pendular e provavelmente outros três monstros aqui. O que é bastante forte. Eu já vou mostrar daqui a lista, você vai ver quão barata ela é, E quão resiliente ela pode ser. Quanto você consegue combar, Independente das interrupções do seu oponente. Mas antes, eu gostaria de te deixar um recado, Que esse vídeo tá sendo patrocinado pela Liga Yu-Gi-Oh! E eu tenho uma oportunidade muito boa pra você. Todo mês a Liga faz sorteios, E você pode ganhar muita coisa. Nesse mês você pode ganhar tudo isso aqui, Em prêmios é muita coisa. Já já eu te falo como você pode ter mais chances pra ser sorteado, Mas antes, eu preciso te lembrar que a Liga Yu-Gi-Oh! É a maior plataforma de vendas de cards de Yu-Gi-Oh! do Brasil. E que através dela, você pode achar a carta que você tá procurando, E pagar o menor preço. Isso porque na Liga você vai ter cadastrado praticamente todas as lojas do país, E a carta que você procura vai ser organizada ali numa ordem do menor preço pro maior. Aí fica fácil economizar dinheiro, se já tá tudo bonitinho ali pra você. Além do mais, a Liga te dá segurança nas suas compras, Porque ela funciona como uma intermediária entre você e a loja. Você paga pra Liga, aí a Liga libera o dinheiro, Então assim, garante que você vai receber tudo bonitinho, E se ainda acontecer alguma coisa, Você tem a Liga ali pra conversar também e te ajudar. E agora sobre o seu T, é bem simples. A cada 100 reais que você faz em compras durante o mês, Você ganha um cupom pra participar do sorteio. Quanto mais você comprar, mais chances no sorteio. E aqui tá, se você usar o código BOTATCG, Você dobra o seu número de cupons. Então, é chance em dobro de receber tudo na sua casa. Qual era a Liga? O link tá na descrição. A Liga tá chegando fortão no canal. Um salve pra Liga aí. Usa o nosso cupom que vai me ajudar a mostrar pra Liga aqui, E a nossa parceria faz sentido. E tamo junto Liga, tamo junto, vamos continuar com o vídeo. Tá aí a nossa decklist. Eu vou te explicar que eu tive um desafio, Que eu não podia incluir essas quatro cartas. Que são bons cards no deck, mas são cards bem caros, né? Se você ver só esses quatro cards aqui, tá dando 65 dólares aqui, né? E se a gente tirar, ó, aqui tá o total do deck. Se a gente tirar essas quatro cards da lista, cai pra 73 dólares o nosso deck. Então, é basicamente o dobro aqui, né? Então, não quero usar aqueles cards, esse deck é pra ser barato. E esse deck tá dando 73 dólares, que dá uns 400 IVR reais, contando do zero, né? Se você já teve um deckzinho, já comprou umas hand traps, Já tem as Ashzinhas, já tem algumas coisas aqui, vai ficar bem mais barato. Seu investimento tende a ser os cards de melodios, que são bem baratos. Ou o pote da prosperidade, você vai precisar usar, não tem muito como evitar. Você pode, num primeiro momento, colocar quaisquer outros três cards aqui. Mas é um investimento, o pote da prosperidade, as hand traps, é claro aí. E a polusa e a Ip, que são aí cards, ó, a Ip, ele tá falando 4 dólares, 8 dólares a polusa. Dá um bom valor desse aqui, esses dois cards. Não mais, as coisas são coisas que você vai usar por bastante tempo. A própria Ip e a polusa, a polusa pode ser banida, tá? Tenha isso em mente. Mas eu acho que vale a pena riscar, ainda mais se for barato, realmente, na Hard Collection. Ip e a polusa são bons investimentos, as Indie Traps e o prosperidade, você vai usar pro resto da sua vida. E aí, o deck, então, nós temos os três Bancard Kobo aqui, que é o Stinato. O Prosperity, pra chegar nesses cards que eu vou falar. E o Normal Summon da refrão é muito forte também, também vai fazer você jogar. E aí, como eu precisava colocar cards, eu tentei solucionar e fazer você ficar mais resiliente. Então eu coloquei um monte de monstro melódio, certo? Essa boneca aqui, ela é uma polimerização. Normal Summon é feito, ela é uma polimerização. Então, ela, na prática, vai te invocar a Baixa, que é praticamente a mesma coisa que fazer o Stinato, certo? Só que você tem que ter, pelo menos, mais uma melodiosa aqui do lado, né? Você precisa de dois melodiosos. Então, por isso que tem vários monstros. E você pode, por exemplo, assim, você tem, vamos supor aqui que você tem uma Soprano e essa boneca aqui. Essa boneca, se você controlar o Melodius uma vez por turno, ela entra Special. Essa boneca aqui, quantas vezes por turno você quiser, se você controlar o Melodius, ela entra Special. Então, essa aqui é pior que essa. Mas por que que eu coloquei múltiplas? Às vezes na lista você vê uma só. Porque você pode dar normal Summon de uma Soprana, fala efeito pra fazer fusão. Não passou? Beleza. Special Summon disso aqui da sua mão, e você vai fazer esse link aqui que é completamente roubado. Ela te permite dar Special de dois Melodiosos do seu deck nas zonas a qual ela aponta. Muito forte, aí você pode trazer a vermelhinha e tal, e sair jogando, né? Essa boneca aqui, eu tô quase certo que os bonecos não vêm negados. Você descarta um card, invoque dois Melodiosos aqui na zona blá blá blá. Você não pode invocar Prevocação Especial nesse turno, exceto o Monstro Melodioso, blá blá blá, blá 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 blá, ciúmas, blá blá blá. Beleza. Então, é muito forte isso. Então, esses bichos aqui que entram Special, eles são muito interessantes. Essa é melhor, se você abrir com duas delas, você pode jogar as duas pra mesa. Essa aqui é uma só, mas mesmo que você abra com duas, você faz fusão aqui, você dá normal Summon de uma Special da segunda, você descarta aqui, sempre vai dar certo, as coisas vão funcionar, né? Então, tá tudo bem, é melhor que você tenha um monte de Melodios do que você não ter esse ao raciocínio. Essas duas bonequinhas aqui, elas são bastante importantes e elas geram condições pro seu oponente. Essa boneca aqui, enquanto esse card for invocado Prevocação Especial, nenhum Monstro Melodioso que você controla pode ser destruído por... Pode ser alvo de efeito ou destruído por batalha, e essa aqui não deixa que seja destruído por efeito de card. Então, normalmente, essas bonecas aqui você quer trazer nesse efeito aqui, né, que traz do deck. Vai ser interessante também, e você já gera situações, por exemplo, no Tempai Dragon, que é um deck relevante, e vai ser relevante por um bom tempo, que ele não te mata, né? Ele não consegue, se você colocar as duas na mesa, ele simplesmente é incapaz de quebrar a sua mesa e, consequentemente, de te matar. O que é bastante importante. Então, assim, o deck tá arrozinho com feijão, eu vou passar aqui falando mais ou menos, né? A Itoile aqui é bem maneira, a interação do seu deck, a escoberta é maneira, a gente tá usando os olhos anômalos, esse bonequinho super importante, e é por isso que a gente faz a boneca lá em cima, né? Isso aqui a gente pode usar ela inteira pra fazer esse link, e, consequentemente, ela tá indo pro cemitério, vai ativar efeito de rebornar, o que é legal também, né? A boneca que traz dois do deck, o crosschip, Ip, o unicórnio é quem a gente vai fazer com a Ip, descarta um card, tem baralho e um card na mesa, e aqui nós temos esse derpêndulo, que algumas jogadas ela vai acontecer também, ela também gera três setas pra baixo, que é importante, e ela dá espécie de monstro pêndulo, ela viabiliza jogadas quando você tá tomando interrupções, então, esse derpêndulo é bem legal. Enfim, o deck tá ali, eu tive de novo que solucionar alguns problemas, e acho que a gente chegou num lugar legal, inclusive eu montei esse deck aqui com 15 hand traps, que eu acho que você tem que usar hand traps, e eu acho que é muito mais fácil você jogar com um deck de 15 hand traps do que um deck de 18, então, você pode enfiar hand trap aí, talvez eu dar certo, mas eu acho que aqui ficou interessante, dá até pra você considerar aí jogar com 12 hand traps, parece uma possibilidade também, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, não se esqueça, inscreva-se no canal, se quiser ver vídeo aí de todos os combos da stack, deixa nos comentários, deixa um likezinho, ajuda bastante, e aqui lá tem outro vídeo pra você maratonar, clica nele, eu te vejo lá, tamo junto, até mais.